Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, com vocês o Maicon E galera, se você é novo por aqui, vou pedir pra você se inscrever, deixa o seu like pra nos fortalecer E nesse vídeo aqui galera, vou tá tirando uma dúvida aí de vocês aí sobre enrolamento As pessoas pesquisam aí sobre enrolamento E muitas pessoas não sabem como funciona né Se o enrolamento da moto tá quebrado, se tá com folga, se tá bom, se tá ruim E aqui nesse vídeo aqui eu vou tirar suas dúvidas Lembrando aí que existe duas formas né, pra você testar Primeira forma é bem fácil galera, você pega aqui na moto aqui ó E balança, ó Se não tiver folga, se não tiver folga é porque tá boa O enrolamento tá bom Mas essa moto aqui ela tem três enrolamentos, essa moto aqui é uma bis E 150 também tem três enrolamentos Um enrolamento segura fica aqui na coroa galera E pra você testar se ele tá bom ou ruim Você tem que pegar aqui ó Ó Ó Dessa forma Se tiver com muita folga aqui É porque o enrolamento já tá ruim viu E esse aqui também, aqui também tem dois Que fica aqui dentro Do enrolamento, você pega aqui ó Se tiver com muita folga é porque o enrolamento também já tá ruim E a outra forma galera é Você frouxando lá a porca E retirando a roda Essa forma é melhor Você tirando Tirando a roda é melhor Porque vai dar uma conclusão mais melhor né Mais perfeito E por aqui por fora mesmo Você só vai ter só uma base E lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo muito simples E creio que pode estar ajudando vocês E galera Esse foi o vídeo Espero ter ajudado Se inscreve no canal Valeu e até a próxima E até a próxima